Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês um smartwatch que estava sendo muito pedido aqui no canal Estou falando aí do Amazfit GTS Quem acompanha o canal sabe que o meu smartwatch de uso pessoal era o Nubia Alpha Mas na altura do vídeo eu já disse que não utilizava ele por conta das suas funcionalidades E mais por conta do seu estilo diferenciado, de ter uma tela flexível e tudo mais Eu já utilizei aí no canal o Amazfit GTR e sinceramente foi um dos melhores smartwatches que eu já tive em tudo Estilo, funcionalidade, autonomia, praticidade, enfim Era um smartwatch excelente, mas na altura ele me incomodou um pouco por conta do seu GPS Que não era nada preciso e também demorava muito pra pegar a conexão Depois de utilizar demais o meu Amazfit GTS Eu posso dizer com tranquilidade que ele tem tudo que o GTR tem, só que ainda melhor Tanto que, mesmo não tendo aí o estilo diferenciado do Nubia Alpha Ele é o meu mais novo smartwatch de uso pessoal e estou extremamente satisfeito Vale destaque pra uma tela AMOLED sensacional Autonomia de bateria incrível e alta precisão e velocidade na conexão do GPS Ou seja, aquele problema que tínhamos no GTR aqui não existe mais E além de tudo isso, temos 12 modos de esportes, proteção contra água de até 50 metros de profundidade E monitor de batimento cardíaco Ou seja, vale muito a pena você dar uma conferida no vídeo dessa gracinha Pra você adquirir o seu, o link pra compra tá na descrição do vídeo Basta você clicar e realizar sua compra Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber as notificações sempre que um vídeo novo sair Siga o Instagram do canal porque sempre tem muita novidade pra vocês E bora conferir o unboxing, análise, enfim Todo o meu parecer sobre o Amazfit GTS Bom galera, então vamos lá para o vídeo do Amazfit GTS Eu só coloquei ele na caixa aqui pra que a gente tenha uma experiência do unboxing também Pra que vocês possam ver o que a Xiaomi manda nesse smartphone Uma caixa aí bem bonitinha, aqui tem todas as funções do aparelho Aqui o nome Amazfit, aqui já o design do smartwatch em si E aqui o modelo do aparelho Vamos abrindo aqui, essa caixa é uma luva, né? Aqui temos uma outra caixa com a escrita Amazfit E abrindo aqui já temos acesso ao smartwatch Já tá ligado, eu já utilizei bastante É o meu smartwatch de uso pessoal, como eu falei Vamos deixar aqui de lado e ver o que vem mais aqui dentro Vamos lá Abrindo aqui Temos o seu carregador É muito simples, é um carregador magnético Basta você pegar o seu smartwatch Colocar aqui e ele já vai estar carregando Tá vendo? Ele é magnético Conecta aí numa porta USB Ele já vai carregar O carregamento se dá bem rápido Não tive problema com relação a isso E também temos aqui um manual de usuário Que é um mini livro aí, ó Ninguém lê isso Enfim, mas se você quiser ler, você pode ler Eu não perco tempo É muito simples de operar aqui O smartwatch, o Amazfit GTS Pronto, já com o menino em mãos Vamos falar um pouquinho Vamos dar passeada aqui no design dele Olha isso, galera Aqui já no mostrador, né? Temos um design muito clean Muito fininho aí Com uma caixa em metal E uma tela aqui muito bonita Olha esse preto dessa tela AMOLED Já dá pra ver que é sensacional As pulseiras são aí de silicone Uma pulseira aí simples, né? Mas muito eficiente Muito prática de lavar, limpar Enfim Aqui, ó Como vocês podem ver Tá meio esbranquiçada Eu quis mostrar mesmo E isso pode acontecer com você Normal Porque eu tomo banho com ele Eu faço tudo Eu não tiro ele pra nada Só mesmo na hora de carregar Mas ele fica bem estilosinho aqui no pulso Vou até colocar pra vocês verem Olha isso Peraí, peraí, peraí Pronto Deixa eu ajustar aqui bonitinho Pronto E é muito simples, ó Pronto Já coloquei no pulso, ó É muito fininho Muito leve esse smartwatch Parece que você não tá usando nada É muito prático mesmo E é bem estiloso Como vocês podem ver Temos aqui um botãozinho Que é um botão aqui O único botão pra você desligar ele Pra você também voltar Ou desligar a tela Enfim É um botão multifunções aí Que temos no smartwatch Deixa eu tirar aqui no pulso Pra ficar mais fácil De mostrar pra vocês E é claro Aqui embaixo Temos aqui os seus sensores, né Temos aqui as certificações do aparelho Sensores Conectores magnéticos E é esse o design Do Amazfit GTS A tela, como eu já falei É incrível, galera Tanto que eu falei aí no início Que vale destaque E é realmente sensacional Eu vou até mudar aqui O mostrador dela Pra que vocês tenham uma ideia Eu coloquei um mostrador aqui Personalizado Com a foto aqui, ó Eu, da minha esposa Da minha filha E olha os detalhes Que você tem nessa tela É impressionante Aí não sei se vocês vão conseguir ver Mas aqui eu consigo ver Cada detalhe dessa foto Então temos uma qualidade Na tela Realmente incrível E também os mostradores São muito bonitos Você tem como aí alterar No aplicativo Tem mais mostradores Aqui ficam três E esses dois aqui São personalizáveis Tem um aqui digital Que eu uso, né Porque eu tenho dificuldade De ver hora em ponteiro E tem aqui um ponteiro também Que você pode personalizar Isso aqui Você pega qualquer face de relógio No aplicativo do smartphone Eu sempre deixo essa Porque tem muitas informações aqui E você pode editar essas informações Pode colocar outras coisas O que é muito maneiro Nesse mostrador Temos hora Temperatura Temos aqui a previsão do tempo Para toda semana Aqui a temperatura Que está fazendo no momento Quanto espaço eu dei E a carga que ainda tem Está aí cerca de 34% Então Esse mostrador aqui É excelente Me atende muito bem Vamos dar uma passeada Aqui no menu do smartwatch Como vocês viram Para mudar aqui A face do relógio É só deixar pressionado E você consegue alterar aqui Ou também pode alterar Através do aplicativo Que a gente vai ver já já Botando aqui para baixo Você tem acesso aqui A uma interface de atalhos Aqui temos a lanterna Que nada mais é Ele deixa a tela branca Do smartwatch Aqui temos o modo noite O modo não perturbe Digamos assim Aqui para bloquear Aqui você escolhe o brilho da tela Você tem como deixar no automático Que é bem prático Não está no automático Porque eu estou fazendo aqui O vídeo para vocês Mas ele se adapta A condição de luz do ambiente Isso é excelente Para voltar é muito simples Basta você arrastar aqui Da esquerda para a direita E ele já volta Mais um menu Jogando aqui para o lado Você tem aqui O medidor de batimento cardíaco É claro que não vai medir Porque está fora do meu pulso Mas a medição é bem legal E muito rápida Jogando mais uma vez Você tem aqui O contador de passos Mais uma vez Você volta aqui Para o mostrador do relógio Jogando para cá Você tem acesso Ao contador de passos E também Ao medidor de batimento cardíaco Mas onde está o menu clênio Muito simples Basta você jogar para cima E aqui você já vai ter acesso A todo o menu do smartwatch Aqui temos o estado Que nada mais é aqui O que você fez durante o dia As calorias que você perdeu Os passos que você deu Enfim Temos aqui o modo O modo pai Digamos assim Que é um monitor É tipo um assistente de exercício Ele fica sempre muito chateado comigo Porque realmente Eu não faço Aqui temos medidor de frequência cardíaca Novamente Temos aqui a parte de exercícios Você pode escolher o que você quiser Para você fazer uma corrida ao ar livre Ele já vai E já conecta o GPS Aqui dentro Não vai conectar Não conecta em ambientes fechados Então Tenha em semente Não compre Ah, eu queria conectar dentro de casa Para quê? Se é uma corrida externa Não tem um pingo de lógica Então Só vai conectar mesmo Do lado de fora Mas tem vários modos de esporte aqui Como vocês podem ver Temos as atividades O histórico de atividades que você fez Claro que não tem nenhuma Porque eu sou sedentário Eu tenho que mudar isso Enfim Temos aqui o tempo Tempo atual aqui Na hora atualizado Do local onde você está Temos aqui música Que você consegue fazer um controle de música Do seu smartphone O que é bem legal Notificações Todas as notificações Que você recebeu durante o dia Alarme Você tem como ter um alarme próprio nele Isso é bem legal Eu utilizo bastante Não gosto de utilizar O alarme do meu smartphone Eu coloco aqui Ele vibra Eu acordo aí na paz Bem tranquilo Temos aqui lembrete de evento Que fica vinculado aí O seu Google Agenda E temos aqui mais Que tem bússola Cronômetro Contagem regressiva Encontro celular Eu também utilizo demais Que eu vivo esquecendo Onde eu coloquei Então basta você pressionar aqui E ele já vai E dá um belo apito Ali no seu smartphone Isso é muito prático E também temos configurações gerais aqui Fundo do relógio Sono automático Temos aqui Mantenha o botão pressionado Para você acessar determinada função Você tem como personalizar aqui Isso aqui É esse botão que ele está falando Você tem como ver o estado Frequência cardíaca Exercício Tempo Notificação Lembrete Alarme Bússola Você tem como personalizar do jeito que você quiser Eu claro Coloquei aqui Encontre o celular Então se eu manter pressionado aqui Deixa eu mostrar para que vocês possam ver Ele já vai e habilita Encontre o celular Então é muito prático mesmo O que mais temos aqui Nas configurações Eu posso ter esquecido de mostrar alguma coisa Mantenha o botão pressionado Sempre ligado O que é aí Manter a tela sempre ligada Né? Bem natural Essa informação E sobre o smartphone Tem todos aqui Informação de sistema E tudo mais Então é um menu muito simples de mexer Muito prático Muito intuitivo E como vocês podem ver Está totalmente traduzido para o português O que é excelente Visto aí tudo o que temos no smartwatch Vamos agora para o aplicativo em si Vou mostrar aqui para vocês Pegar aqui o meu Asus ROG Phone 2 Basta puxar aqui as notificações O aplicativo sempre fica aqui nas notificações Ligado Ele já vai Assim que você liga ele Ele já começa a sincronizar Está aqui Sincronizando 48% Ele demora um pouquinho para sincronizar Mas todas as informações que estão aqui Já estão aqui 1012 passos Estado de bateria Você tem como vir aqui também em perfil E ter acesso ao relógio em si Temos aqui 34% de bateria Mesma que está aqui Está fazendo um upgrade aqui do A-GPS Isso é normal Ele costuma mesmo fazer vários upgrades Ontem mesmo eu recebi aí uma atualização de sistema Então com relação a isso Você vai estar sempre recebendo atualização Para que seja melhorada ainda mais o seu smartwatch O que é realmente muito bom E aqui temos todas as configurações Que você tem como aqui fazer no aplicativo Começando aqui com as configurações da face do relógio Que é o mostrador Tem diversas Diversas Mostradores Então você pode deixar ele no estilo que você quiser E também tem aplicativos específicos aí de terceiros Que você tem como aumentar ainda mais Aí há infinita possibilidade Para você colocar aí de mostradores no seu Amazfit GTS E aqui tem o personalizado Foi como eu fiz aquela fotinha minha com a esposa e filha Para botar aí no mostrador Então é bem prático de você mexer Clicou aqui ó Por exemplo Eu vou escolher esse mostrador aqui Pronto Bem legal Bota aqui em sincronizar com o relógio Ele já vai estar aqui sincronizando Quando essa barra aqui terminar Já vai ter esse mostrador no relógio Então é muito legal E muito prático de se mexer Vamos esperar aqui um pouquinho E pronto Já foi Já foi sincronizado aqui com o sucesso E olha que maneiro que ficou esse mostrador Muito top Gostei demais Esse mostrador vou utilizar hein E olha Tem aqui o Hora Digital Para facilitar a minha vida E é também Analógico Achei demais Achei sensacional Esse mostrador Não tinha colocado nele ainda Vamos voltar aqui Para ter mais acesso aqui As configurações Temos aqui bloqueio Desbloquear a tela Chamadas recebidas Para você receber notificação Para ele vibrar Quando você estiver aí Recebendo uma chamada Lembrete de evento Você pode adicionar um evento aqui Se você quiser Para que ele te lembre Alarme do relógio Temos aqui alerta de aplicativo Você seleciona os aplicativos Que você quer Que ele te notifique Ele não notifica todos Ele só notifica mesmo O que você selecionou para ele Temos aqui alerta de ociosidade Isso aqui eu vou até desativar Porque ele sempre me perturba Falando que eu preciso me exercitar Então não quero Eu sei Eu sei que eu preciso Pelo amor de Deus Eu preciso de ninguém Ficar lembrando disso Temos aqui a alerta de SMS recebido Notificação de metas Enfim Essas são as configurações básicas Aqui temos encontrar o relógio Assim como também No menu do relógio Temos como encontrar o smartphone Aqui você com o smartphone Tem como encontrar o relógio Tem aqui a parte de detectável Com bluetooth Enfim Compartilhamento de frequência cardíaca Localização da pulseira Se é no pulso esquerdo ou direito Enfim Tem todas as configurações aqui Para você deixar o relógio Ao estilo que você quiser Uma coisa bem legal É que ele mostra aqui A última carga que eu fiz Que foi há 5 dias atrás E eu ainda estou com 34% Então a autonomia nesse bichinho É realmente muito boa A Xiaomi no site Fala que dura até 14 dias Eu não consegui essa proeza Até porque Eu utilizo aqui o brilho no máximo Eu sou bem exagerado Utilizo o brilho no máximo Coloco notificação de tudo Enfim Então é claro que vai gastar um pouco mais de bateria Se você tiver aí um uso mais comedido Do seu smartwatch É bem possível sim Que ele chegue aí aos 14 dias Então esse é o aplicativo Quando você faz aqui Exercício Você tem todo acesso aqui A caminhada Aparece aqui um mapa GPS e tudo mais Mas como eu falei Eu não utilizo muito para isso Enfim É um smartwatch muito prático Como eu falei É o meu smartwatch De uso pessoal Já tem aí Mais ou menos Umas 3 semanas Eu deixei o meu Nubia Alpha De lado Para testar esse aqui E não quero mais sair Então É sem dúvida alguma O melhor smartwatch Que eu já tive aqui no canal E estou muito satisfeito Aqui com a Maze Fit GTR Tem um preço excelente E funções que realmente Te ajudam aí No dia a dia Eu sinceramente Não consigo mais ficar Sem um smartwatch Ou uma Mi Band Enfim Porque realmente Facilita muito Eu deixo aqui o smartphone Em modo silencioso Nem vibrar Vibra E eu recebo todas as notificações No pulso Que fica bem mais prático Então se você quer praticidade Quer um smartwatch Que realmente Vai facilitar a sua vida No dia a dia Gostou aqui Do Maze Fit GTS Galera É uma excelente pedida E eu indico demais Essa gracinha Tá beleza? Galera o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixou aí Se não gostou Deixou aí Também que não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera